Boa tarde a todos e todas que estão aqui na sala com a gente. Eu sou Thalita, faço parte da equipe de teleeducação do Núcleo de Telesaúde da Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco. Hoje, nessa web palestra, a gente tem a honra de receber a doutora Glaucia Guerra, médica ginecologista e obstetra, coordenadora do Centro de Atenção à Mulher, no INIP, e doutora pela Unicamp Campinas São Paulo. Quem chamou a doutora Glaucia aqui para conversar com a gente hoje foi Jerusa, que representa a área técnica. Então, eu vou passar para Jerusa, que vai apresentar melhor a doutora Glaucia. E, posteriormente, a gente já tem a fala de doutora Glaucia. Para quem está aqui no chat, fique à vontade para enviar sua dúvida, seu comentário. Eu vou organizando aqui e, posteriormente, passo para a doutora Glaucia. Vou desligar minha câmera, porque também vou ficar aqui prestando atenção. E desejo uma excelente tarde a todos e todas que estão aqui com a gente. É com você, Jerusa. Boa tarde, mais uma vez. Quero agradecer já de antemão a presença de todos e todas que aqui estão. Eu sou técnica da Coordenação Estadual de Saúde da População Negra, cuja coordenadora é a doutora Mirianete Trajano de Arruda. Ela logo mais está aqui conosco. Eu queria dizer a vocês que esse convite à Glaucia se deu muito em função do conhecimento e domínio que ela tem em relação à doença falciforme nas mulheres, em especial na gestação. Então, o parto, o pré-natal, o parto, o puerpério, sobre a mulher que tem doença falciforme. A doutora Glaucia é experta nisso. Então, a gente está trazendo uma pessoa que tem uma experiência excelente, que todos possam aproveitar. Nós estamos fazendo esse evento em alusão ao dia 25 de julho, que é o dia da Mulher Negra, latino-americana e caribenha, e dia de Tereza de Benguela. Está certo? Em alusão a essa data comemorativa. comemorativa porque é marcante, mas porque também para lembrar que as mulheres negras precisam, e muito, continuarem na luta. Então, nossa coordenação apoia a luta das mulheres negras e eu quero passar a palavra para a doutora Glaucia, que vai dar o seu recado. Muito obrigada, Glaucia, por estar conosco. Obrigada. Inicialmente, quero agradecer à Gerúcia, pelo convívio da área técnica, agradecer à Miranete, à Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco, que eu acho que tem um papel muito importante, tanto na luta da doença falciforme, e eu acho que a secretaria está tendo um papel exemplar no controle da pandemia. Então, a nossa aula é Gestação e Doença Falciforme em Tempos de Pandemia. No decorrer da aula, a gente vai ver que são duas situações de muita gravidade, mas a gente vai tentar abordar de uma forma que possa contribuir para diminuir esse grande problema. Inicialmente, eu quero falar um pouco, eu acho que eu não consigo falar da área técnica, médica, da doença falciforme, sem abordar um pouco a luta da população negra pela doença falciforme. E eu acho que, assim, tem algumas pessoas aqui no Estado que batalham muito de formas, de formas diferentes. Tem a doutora Vera Barone, que é uma lutadora do movimento negro, doutor Adesso Araújo, que é um estudioso da anemia falciforme, e eu devo a ele esse interesse pela doença falciforme. Eu sou médica do IMIP há mais de 30 anos, e a gente começou a receber gestantes com doença falciforme há cerca de 10 anos. A gente praticamente não conhecia. E a gente não conhecia porque elas não engravidavam, elas morriam antes da adolescência. Então, Adesso é o grande estudioso do assunto, e ele, nesse grupo técnico de racismo, que foi promovido pelo Ministério Público de Pernambuco, na pessoa doutora Helena Capela, da procuradora, que tem, eu acho que vale a pena ser lido por todo médico, todo profissional de saúde, ele faz um resumo, uma abordagem da evolução dos programas da doença. E, doutor Adesso, nesse grupo, nesse trabalho aí, ele diz que a primeira doença molecular humana a ser descoberta, ela foi descoberta em 1910, e 100 anos depois, depois de 16 anos, a gente ainda tem muita dificuldade com a doença. Então, em quatro palavras, ele resumia que ela é uma doença genética, hereditária, crônica e degenerativa. Então, a gente vai, ao longo da aula, ver algumas abordagens. A Associação Brasileira de Saúde Coletiva, nessa pandemia, ela publica que a população negra e o direito à saúde, porque a população negra, ela morre, tem um percentual muito maior de morte do que a população branca. Então, 62% das pessoas que morreram na pandemia era da raça negra. Então, a gente vai ver que, assim, elas têm uma morbidade maior, elas têm doenças relacionadas à negritude, hipertensão, diabetes, doença falciforme, que agrava a situação. E, no Brasil inteiro, existe luta, grupos que batalham por essa doença, a anemia falciforme, a doença mais comum entre os negros, e é fator de risco para a COVID. Outra questão que envolve a população negra se refere um pouco à violência obstétrica. Os estudos mostram que 60%, 70% das mulheres que sofrem algum tipo de violência institucional, elas são negras. Então, isso aí, a gente, como profissional de saúde, a gente precisa encarar de frente e tentar resolver e tentar solucionar. Quando uma paciente chega numa emergência de uma UPA ou obstétrica com dor decorrente da doença, que a gente não permite o atendimento, não favorece esse atendimento logo, não prescreve a medicação que realmente alivia a dor, isso é uma forma de violência. Não é que se faça isso de uma forma intencional, mas se faz porque a gente fala pouco, nós médicos, nós profissionais de saúde, falamos pouco. Então, eu quero realçar realmente o papel desse grupo técnico da população de saúde, da população negra, que eu acho que foi fundamental para divulgar esse conhecimento sobre a doença. e, lógico, os grupos de mulheres negras, os grupos da população negra, que realmente é a solução. A gente precisa se reunir em grupos, a gente precisa um fortalecer o outro. A Associação Brasileira de Hematologia e Hemoterapia também lança um manifesto, agora em época da pandemia, dizendo que a doença falciforme tem grande risco associado à pandemia. E, aqui, essa é a última publicação do Ministério da Saúde sobre a saúde da população negra, que saiu em 2017, porque no atual governo ele acabou essa secretaria e introduziu ela no grupo geral de doenças. Só que, quando acontece isso, como é uma doença que tem um percentual, a população da anemia falciforme é um grupo mais desfavorecido economicamente, quando não tem essas bandeiras de luta, enfraquece o conhecimento da doença, enfraquece as decisões. Então, a presença da doença falciforme é o traço, de 2% a 6% da população e a gente vai ver que ela é uma doença bem prevalente no Brasil. A doença falciforme é uma doença autossômica recessiva causada pela mutação de um gene que afeta a estrutura da hemoglobina. Na verdade, essa doença ela promove hemólise e a característica principal da doença é a anemia hemolítica. Essa anemia com a destruição dessas hemácias porque elas têm uma eritrose mais rígida e frágil. Essa fragmentação, essa hemólise faz uma destruição e gera toda uma cascata da doença. Está aqui, Leto. Alita? Sim, doutora Gláucia. Está conseguindo? Por que não está indo os lives? Será? Aqui está passando, doutora. Será que aconteceu algo na internet? Não passou para a senhora a página, é isso? É. Não passou. Boa tarde, doutora Gláucia. Oi, doutora. Aqui eu estou vendo que a gente tem uma função aqui de administrador e aqui está acusando que a conexão da senhora está ruim. Eita. Você não está usando Wi-Fi, é? Não, estou usando Wi-Fi. Ah, tá. Teria a possibilidade de botar via cabo. Ai, Bruno. Espera aí. Aqui está acusando... Mas apareceu aí o slide novo, apareceu. Está aparecendo o slide que tem uma mulher que mostrou alguns órgãos. Pronto, pronto. Eu vou tentar, vou continuar. Então, na verdade, a anemia falciforme, né, é uma doença inflamatória sistêmica que pode comprometer todos os órgãos. E qual a sua relação com a COVID-19? Que é uma doença sistêmica, inflamatória, que pode ser desde assintomático até comprometer todos os órgãos. A prevalência da doença falciforme, ela varia entre os estados, mas Bahia, Pernambuco, Minas Gerais e Rio de Janeiro são os estados que têm maior prevalência. Essa... A doença falciforme veio com o movimento da escravidão, né, que saiu da região do continente africano, da região do Banto, do Beni, e os escravos vindo para outras regiões, para o Brasil, né, que foi o país o último a ter a libertação dos escravos. E, com isso, aconteceu uma mutação há muitos anos atrás, milhões de anos, e com a escravidão veio a doença. e aí a população negra ou afrodescendente é mais acometida. E o Sars-CoV, né, é um novo coronavírus, é uma nova cepa, né, foi primeiro identificada na cidade de Wuhan, na China, a gente já sabe bastante disso, o espectro clínico da infecção por corona é muito amplo, podendo variar de um simples resfriado até uma pneumonia grave, e é um vírus que é altamente contagioso e foi definido pelo OMS como uma pandemia. Se a gente olhar esse gráfico aqui, esse é o mapa da Organização Mundial da Saúde, foi de ontem, então, o Brasil, os Estados Unidos, ele é o foco da pandemia no momento. e o que é que a gente sabe da doença gestação e coronavírus, né? Esse primeiro estudo publicado incluiu seis estudos, 51 mulheres, então, eles, aqui nesse estudo, eles acharam que realmente não tinha uma morbidade tão grande, só teria quando ocorresse a insuficiência respiratória. e eles questionavam se havia necessidade de antecipação do parto, porque nesse estudo ocorreu 46 cesarianas de 51 mulheres, então, uma prevalência muito elevada. Aí, esse estudo seguinte já inclui 73 artigos, então, a gente vai vendo com o avanço da pandemia, na verdade, a gente vai aprendendo com o avançar e os artigos sendo publicados, eles incluíram nove estudos, que aí já 92 mulheres, e nesse estudo a mortalidade materna não ocorreu nenhum óbito materno, apenas uma paciente necessitou de UTI, teve uma taxa elevada também de cesariana. Aí, quando vamos aqui para o nosso Brasil, nós já tivemos, isso aqui foi uma publicação que participou Melânia, Leila, do INIPE também, isso é com um grupo de Botucatu, um grupo de São Paulo, e eles pegaram esses dados das mulheres, de mortalidade do Sistema Único de Saúde, então, é um dado público que qualquer pessoa pode ter acesso. E, na verdade, ocorreram, eles computaram que na gestação hipoempério, mais de 940 mulheres já foram contaminadas, e, desse grupo, 124 mulheres foram a óbito, dando uma mortalidade de 12%. Então, essa mortalidade é bastante elevada, tá? Se comparado com os países em desenvolvimento, é três a quatro vezes maior, e o que a gente observa é que essa mortalidade que já ocorreu nesses três meses corresponde a 10% da mortalidade anual, da mortalidade materna anual. Então, ela tem uma implicação realmente na saúde da gestante da puepra. E a mortalidade, como é a mortalidade específica na anemia falciforme? Esse é um estudo de 2008, a maioria das mulheres grávidas com anemia falciforme, elas morrem por infecção na gestação ou no puertério. Então, daí a importância da gente conhecer e cuidar essas mulheres. Esse estudo, ele comparou 18 mil mulheres com anemia falciforme, comparou com 17 milhões de mulheres sem anemia falciforme, gestantes sem anemia falciforme. E eles viram que 0,1% das gestações são com mulheres com anemia falciforme, mas corresponde a 1% dos óbitos maternos. Aqui, esse estudo na França, comparando de 96 a 2009, a mortalidade materna na França é de 9,4 mulheres por 100 mil. para vocês terem uma ideia, a mortalidade materna no Brasil é 64 mulheres por 100 mil. Então, já somos quase seis vezes maior do que a França na população geral. E na França, a mortalidade relacionada à doença falciforme, a anemia falciforme, é de 435 por 100 mil. Então, é imensamente maior. se extrapolar nossos dados de 64 por 100 mil e multiplicar por seis, provavelmente vamos ter uma mortalidade muito maior do que a da França. E o que é triste é que a maioria dessas mortes seriam, 47% seriam habitáveis. Oi, doutora Glaucia. Boa! E qualquer coisa eu estou aqui para lhe ajudar. Está certo? Em relação da matela. Esse estudo aqui é um estudo brasileiro de anemia falciforme, de grávida com anemia falciforme e eles observaram que um terço das gestantes com anemia falciforme elas fazem complicações graves durante a gestação e 5% dessas pacientes morrem desse grupo que faz complicação. Agora está aparecendo o artigo que traz a mortalidade. Aqui também é um resultado de que essas mulheres morrem. Elas morrem mais de preclâmese, elas têm nato e morto, elas têm mais parto prematuro e elas têm pequeno para a idade gestacional. Então, são resultados que podem acometer a paciente com anemia falciforme. E agora de manifestações clínicas. Pronto, aí aqui a característica da doença é uma anemia crônica, geralmente elas têm uma hemoglobina menor que 8, tá? Elas têm dó óssea recorrente que varia de frequência entre a gestante entre as mulheres e gravidade. Elas têm complicações sistêmicas importantes como acidente vascular cerebral, elas têm disfunção renal, hipertensão pulmonar, retinopatia, úlceras em membros, elas têm mais problemas de colestite, de tudo. Então, a mortalidade na infância reduziu bastante, tá? Com a melhora da saúde, da medicina em geral, e isso aumentou a expectativa de vida dessas mulheres. Então, elas, por isso que elas agora estão engravidando, então, por isso que a gente faz uns 10 anos que a gente começa a conhecer a gestante com anemia falsofóbica. As complicações maternas são várias, tá? Preclâmpsia, eventos tromboembólicos, elas têm mais taxa de cesárea, elas precisam de hemotransfusão com mais frequência, elas se internam na gestação com mais frequência, tem mais infecção. Eu vou passando mais rápido porque esse vai ficar disponível, né? As complicações fetais, mais de um terço das gestações podem terminar em aborto, natimorto ou neomorto pela prematuridade, tá? E isso também é um complicador. E o pré-natal dessa gestante com anemia falsofóbica? Deve ser a equipe transdisciplinar, obstetra, enfermeira, hematologista, nutricionista, psicólogo, serviço social, né? Fundamental no apoio dessas mulheres. As consultas devem ser iniciadas no primeiro trimestre com intervalos quinzenais e semanais após 34 semanas. Agendar os exames e consultas no mesmo dia para otimizar tempo e gasto. Então, isso é importante que os serviços tenham essa conduta. A do planejamento familiar, doutora. Sim. Aí, na verdade, o pré-natal dessas mulheres deveriam começar já antes. Elas deviam se programar para engravidar, porque a gente precisa avaliar se elas são hipertensas, ela tem outra ação renal para diminuir o risco. Outra, importantíssima, é o caderno vacinal está atualizado. A gente tem que saber se elas têm excesso de ferro, se precisa fazer aquela ação pré-agestação ou não. E elas têm que manter o ácido fólico, tá? E, aqui, a hidroxurea, nessa situação específica, cabe em algumas gestantes, elas podem precisar usar mas, em princípio, na gestação, quando elas vão engravidar, a gente suspende a hidroxurea. Temos que aumentar o intervalo entre as consultas por causa da pandemia, então, otimizar os exames, orientação de isolamento e importância da higienização das mãos, do cuidado com elas mesmo e iniciar o pré-natal precoce. Agora, quando a gente fala em agendar, espaçar as consultas dessas mulheres, uma opção seria a teleconsulta, tá? Que aí você faria a orientação, embora aumentar o intervalo das consultas, a gente entre aqui, por exemplo, isso é um dado do Enem, de 2019, mais de 70% dos estudantes negros não têm celular nem computador em casa. então, aí já entra a questão socioeconômica, que é um complicador muito importante nessa doença. Aqui, esse estudo é de doutora Ariane, que eu fiz uma homenagem a ela no início, porque a doutora Ariane é ginecologista obstetra e é atualmente a pesquisadora de anemia falso-forma em mulheres, então, isso é uma coisa, é muito importante, tá? porque a gente precisa estudar e saber o que acontece com essas mulheres, então, doutora Ariane, doutora Flora Anchiele faz parte desse estudo, então, ela formou um grupo de estudos sobre anemia falso-forme, que deixa a gente bastante feliz. Então, nesse estudo aqui, a gente vê que mais de 70, 66% das mulheres com anemia falso-forme viviam em uma família com a renda inferior a um salário mínimo. Então, elas são muito, assim, muito pobres, elas precisam de políticas públicas para sobreviver, para fortalecer. Daí, nessa situação, o SUS organizado, estruturado, farmácia especial com medicamento é fundamental. Então, e os exames laboratoriais, temos os exames básicos, o hemograma, eletroforeste de hemoglobina que faz parte, começou com a rede cegonha, que faz parte do pré-natal, no NIP a gente faz, e realmente temos uma baixa detecção, porque, na verdade, as pacientes com anemia falso-forme, elas já têm o diagnóstico numa fase anterior, mas, assim, com a eletroforese de hemoglobina a gente detecta o traço e outras formas de hemoglobinopatia. Pesquisa de anticorpos irregulares, sumário de urina mensal para rastrear a infecção, lembra que elas morrem mais de infecção, e presença de proteínura na urina para investigar se elas já têm uma lesão renal, elas são mais suscetíveis a fazer pré-eclânse, tá? E os exames básicos do pré-natal. Aqui é a continuação, o sífilis, o VDRL, o HIV, aqui a rotina. O anti-HBS para confirmar o status vacinal, anti-HBS, porque elas são politransfundida, e os exames básicos. O papel do ultrassom na doença falciforme, né? O papel é importante para definir a idade gestacional, lembra que essas mães apresentam, tem bebês pequenos para a idade gestacional, então você saber a idade correta é importante na condução clínica, então, se possível, elas fazem ultrassom no primeiro trimestre com 12 semanas, ultrassom em 20 a 24 semanas, então, geralmente, elas precisam fazer o pré-natal em ambulatório de risco para poder ter acesso a esses serviços, tá? O ultrassom com 28 a 30 semanas, que a gente avalia o crescimento, o Doppler, tá? Então, é uma paciente que precisa de mais vigilância. E, em relação à preânsia que a gente viu, então, a gente não pode esquecer, né? O sumário, a urocultura, e também, no início do pré-natal, fazer uma relação proteína e creatinina, porque a gente vai ver se essa paciente já tem algum comprometimento renal, que aumenta a possibilidade de pré-eclância. Uma coisa fundamental que não pode esquecer, isso aí já tem que ser feito na unidade que ela inicia o pré-natal, que é o uso da aspirina, inclusive a Secretaria de Saúde Estadual com Letícia Cates e todo o grupo, fez um novo protocolo de como deve ser usada a aspirina e em que situações, na gravidez. Então, ela deve ser usada com certeza na paciente com anemia falciforme, usa, geralmente, a gente usa 100 miligramas, mas a dose varia de 80 a 150, iniciar o ideal entre 12 a 16 semanas para poder realmente ter uma eficácia. Com esse uso da aspirina, a gente consegue reduzir em 30% o surgimento da pré-eclância e de restrição de crescimento. Então, é muito importante. Outra coisa que elas também, como elas têm pré-eclância, elas têm mais reclância e prematuridade, então a gente precisa lembrar do uso do sulfato de magnésio nos serviços de saúde para a prevenção da eclância na paciente com pré-eclância de anemia falciforme e também para a neuroproteção naqueles bebês que vão precisar nascer antes de 32 semanas. O corticoide é uma ferramenta fundamental para toda a gravidez de risco e ela deve ser feita entre 24 e 36 semanas e 6 dias de gestação e a anemia falciforme é uma das doenças que no decorrer do pré-natal, se ela começar a apresentar alguma complicação deve ser feita. Em relação ao COVID, no nosso protocolo do IMIPO, o IMIPO é referência para a COVID e a ingestação hipoérpera até 15 dias de hipoerperio e a anemia falciforme foi uma das indicações que colocamos no protocolo para internamento em caso de síndrome gripal. Porque se ela chega com um quadro, uma síndrome respiratória aguda grave, ela vai ser automaticamente internada. Mas uma paciente com um quadro viral leve que pode aguardar no seu domicílio com todos os cuidados, a anemia falciforme já é uma indicação de internamento. Outra indicação de internamento são os sinais de alerta. Imagina, a anemia falciforme que é grave associada à COVID. A anemia falciforme na paciente às vezes já é taquicácter pela anemia crônica. Ela muitas vezes necessita de oxigênio terapia nas dores agudas que elas apresentam. Ela já tem muitas vezes uma saturação menor do que 94%. Então, a gente precisa fornecer, deixar essa paciente com a tete de O2. Se ela tiver febre, a gente, nesse caso, tem que entrar com antibiótico porque muitas vezes elas fazem pneumonia bacteriana associada. Então, são todos o cuidado, principalmente que se associaram. Nesse momento, na pandemia, no momento, no IMIP, que o IMIP é referência, felizmente, não tivemos nenhuma gestante com anemia falciforme no momento que teve complicação. Temos algumas poucas fazendo pré-natal, mas estão sob controle. O manejo da dor é fundamental na anemia falciforme. Deve ser iniciada de preferência no domicílio com os analgésicos comuns, paracetamol ou de pirona. Lembrar que na grávida a gente não faz uso do anti-inflamatório, que é muito potente para alívio da dor, mas na gestação não fazemos. E a gente precisa, se ela não resolver essa dor no domicílio, ela vai realmente precisar de internamento. e quando ela chegar essa dor, a gente deve tentar resolver já na primeira meia hora do atendimento. A paciente com meia hora já deve estar com os scores de dor menor do que ela chegou na instituição. Então, é o tipo de paciente que ele é nos critérios de classificação de risco, ela pega a cor vermelha de risco se ela está com dor. O planejador, a gente tem que lembrar que a morfina é a droga de primeira linha, a morfina pode ser feita de forma oral, parenteral, intramuscular, subcutânea e venosa. Pode ser feita em bomba de infusão naqueles casos de dor muito intensa. A hidratação é fundamental, todo tratamento de dor implica que o paciente, a gente tem que ter cuidado com a hidratação. A paciente precisa estar hidratada, pode ser por oral ou venosa. Monitorar a saturação de oxigênio e suplementar, se estiver menor que 95 ou 3% abaixo do que é o basal da paciente. A meperidina, ela vicia, normalmente não é usada nos serviços de saúde, porque esses pacientes têm dor crônica, então realmente não devem ser usados, a morfina não vicia, ela é a droga de escolha. Outro ponto que é um pouco controverso são as hemotransfusões, que essas pacientes com anemia falsoforma, elas precisam de transfusão com frequência. Um bom parâmetro é quando ela inicia o pré-natal, você perguntar qual é a frequência que ela precisou de transfusão no ano anterior, para a gente ter uma ideia quão grave é esta paciente. Aquelas pacientes que não, não necessitei de transfusão nos últimos quatro anos, indica que ela tem um bom controle da doença, né? Então, as indicações de transfusão urgente são anemia aguda, a síndrome torácica aguda e o acidente vascular cerebral. Não existe um ponto de corte preciso. Se a paciente está assintomática, acha-se que você precisa transfundir se ela tiver uma hemoglobina menor que seis ou se tiver uma queda de dois gramas por decilitro na hemoglobina basal e se ela estiver com sintomas, tá? Então, na gestação, às vezes, assim, elas estão assintomáticas, mas se você for para um exame detalhado, você vê que ela está taquicata, que ela está com algum grau de insuficiência cardíaca, que mesmo ela com hemoglobina de sete, ela pode precisar de hemotransfusão. Então, esse trabalho que tem uma discussão se faremos na gestação transfusão profilática ou só em caso de terapêutica. E existe discussão, mas essa aqui é uma revisão sistemática que mostra que as transfusões profiláticas, que são transfusões mensais, a cada 21 dias pode ser feito, elas melhoram muito o resultado da gestação. Reduziu mortalidade materna, reduziu dor por episódios obstrutivos, vasoclusivos, reduziu complicações pulmonares, piel nefrite, parto prematuro. Então, no geral, nessa revisão sistemática, lógico que é uma revisão feita com ensaios, não é com ensaio clínico, a maioria são com estudos transversais ou coorte que tem um viés, mas na prática clínica a gente começa a observar que essas pacientes, quando recebe transfusão profilática, elas têm um desempenho melhor na gestação. Um grande problema na pandemia é que diminuiu o número de doações de sangue e essas pacientes, elas devem ser tratadas como um grupo de risco de necessidade de transfusão. Então, os hemocentros têm que realmente fazer grupo de risco e definir esse grupo que vai receber a transfusão. Outra medicação que é usada na anemia falciforme, a hidroxureia, os ensaios clínicos na COVID, as revisões mostram que não tem benefício nem na fase inicial, nem na fase grave, mas aqui na doença falciforme ele tem um papel. Então, aqueles pacientes que antes, aquelas pessoas, mulheres, que antes de engravidar faziam uso da hidroxureia um ano, dois, três, elas geralmente precisam de menos transfusão, têm menos infecções, elas engavidam numa condição melhor. Como a hidroxureia é uma droga que não tem resultado robusto em relação à gravidez, quando elas estão programando engravidar, a gente mantém o ácido fólico em dose de 5mg e a gente suspende a hidroxureia. Mas, algumas situações de mulheres que engravidaram sem programar usando a hidroxureia, sem gestações expostas, 40 dessas mulheres no primeiro trimestre não foi relatado nenhum defeito maior. Esses doutor Ariane colaboradores em agosto de 2019, elas no IMIP encontraram 13 pessoas, 13 mulheres que engravidaram em uso da hidroxureia e também não encontraram teratogenicidade, nenhum problema. E ocorreu, na verdade, uma melhora dos resultados, mas realmente precisa de estudos mais robustos para essa definição. Quando a gente vai introduzir a hidroxureia, geralmente a gente discute com o hematologista, avalia a presença da quantidade de hemoglobina S que tem pelo pela eletroforese para definir se aquela paciente vai se beneficiar do uso da hidroxureia na gestação. Em relação à hidroxureia na COVID, no IMIP nós já atendemos mais de 300 pacientes com suspeita de síndrome da síndrome da COVID e mais de 170 com teste RT-PC COVID confirmado. Não usamos hidroxureia em nenhuma paciente, a gente não faz parte do nosso protocolo. Aí, outra questão importante da anemia falciforme é a síndrome torácica aguda, que pode acometer 27% a 20% de gestações. A COVID também tem os sinais de alerta para a pneumonia por COVID, que causa uma síndrome de angústia respiratória grave. Então, são quadros parecidos que você precisa definir se chega uma paciente com doença falciforme. Então, nesse caso, a tomografia ajuda bastante nessa situação e na síndrome torácica aguda tem indicação da transfusão, de hemofusão. Então, a tomografia, nesse caso, iria ajudar. E o manejo do parto, né? A paciente de parto, se ela está estável e bem, os estudos fora do Brasil mostram que ela pode chegar a 38, 40 semanas, tá? E o up to date 2020 diz que se ela está bem, ela pode aguardar o trabalho de parto a termo e o trabalho de parto a indicação da via de parto seria obstétrica, tá? E o local do parto? O parto da paciente da gestante com anemia de fosforo deve ser num local de gravidez de risco que tenha inclusive UTI porque muitas vezes elas precisam de UTI, tá? Temos que ter cuidado na hidratação, monitorizar a saturação de oxigênio, a ausculta fetal cuidadosa a cada 15 minutos e no período expulsivo a cada 5 minutos lembrar que elas entram no grupo de ausculta de ausculta fetal de paciente de risco. Não existe evidência de antibiótico profilático no parto normal, mas numa cesariana é indicação formal, tá? E em caso de suspeita de infecção, você iniciar o antibiótico no trabalho de parto. a cesariana preferível anestesia ou bloqueio, o ideal que essa paciente esteja com a hemoglobina entre 10 e 11. Nossas pacientes raramente elas têm hemoglobina de 11. Elas têm normalmente um estado estável compensado com hemoglobina de 8 ou 9. Então, cada serviço tem que se adaptar à realidade das pacientes. Então, E como é a nossa programação para o parto? Se ela estiver estável clinicamente, ausência de restrição de crescimento intrauterina, ausência de pré-eclampsia, ausência de infecção, a gente pode programar a indução do parto entre 37 e 38 semanas. Normalmente, raramente, a gente ultrapassa 38 semanas porque a gente acha que tem um risco maior no nosso grupo nacional. Se ela tem um controle clínico, ela tem presença de restrição, pré-eclampsia, dupla fluxometria anormal e outras comorbidades, então aí você já entra com corticoide no momento adequado e às vezes ocorre necessidade de uma interrupção prematura dessa gestação. O manejo do puerpério, monitorização do balanço hídrico e oxigenação, lembrar que a COVID tem mais trombose e a anemia falciforme também. Na anemia falciforme que ela tem, a anemia falciforme faz pré-eclampsia, normalmente a gente deixa a profilaxia até 42 dias pós-parto, se ela tem uma anemia falciforme sem nenhuma complicação, você pode reduzir para 10 dias, mas se ela tem outras comorbidades e se tiver associada com COVID e ela esteja bem, então é prudente deixar com a profilaxia. A amamentação deve ser encorajada, eu vou tirar e a contracepção pode fazer progesterona injetável, de progesterona, implante de progesterona e métodos de barreira ou progesterona oral. Outra opção, ela pode, depois que passa a fase da amamentação, usar anticoncepcional oral combinada em baixas doses. Se ela tem um sangramento, um fluxo menstrual normal, lembrar que elas têm mais tendência à anemia, pode usar o DIU de cobre, mas aí você tem que avaliar se vai aumentar muito o sangramento e vai comprometer mais ainda esse estado anêmico. A amamentação, então aqui a amamentação em tempos COVID, então aquelas mães a gente orienta a mãe durante o trabalho de parto, durante o pré-natal, as mães que pretendem amamentar diagnosticada com COVID e com estado geral bom, tomando-se os cuidados higiênicos, não tem impedimento. A gente tem que lembrar que o não amamentar é muito grave para essa criança. Outra questão que a gente tem que lembrar em relação ao COVID é que 99% das vezes essa gestante veio com o coronavírus do domicílio. Então, ela provavelmente pegou com outra pessoa do domicílio. Então, quando ela tem o parto, o bebê, ela bem, o bebê bem, não amamentar, quando ela vai para casa, quem vai cuidar deste outro, deste bebê, provavelmente é uma pessoa que não sabe que está contaminada. Então, se boas condições de saúde, a amamentação é perfeitamente adequada e as cuevas devem ser incentivadas. Lembrar das consequências da falta da amamentação. Então, seguindo os cuidados de higiênico, lavar mãos, usar máscara, porque aí o risco de contaminar o bebê é com o ambiente, é com as mãos e com as secreções, o uso de máscara materna. A maioria das nossas mães que estão internadas com o COVID estão amamentando e amamentam bem e com o cuidado. E aqui, só para lembrar, a história da luta da doença falciforme no Brasil, como foi, iniciou em 2004, a gente vê que em 2004 começam as políticas de saúde pública direcionadas à doença falciforme, a que isso aqui tem até 2013 com avanços. Tem o teste do Pezinho que foi instituído em 2001 no Brasil, em 2009 foi expandido e incluída a doença falciforme. Alguns estados, como a Bahia, já incluíam a doença falciforme no teste do Pezinho há mais tempo, desde 2002. E são várias políticas que contribuem para a melhora da assistência a essa população. E de 2013 para cá tivemos 2015, o Ministério da Saúde incluiu o transplante de medula óssea também no grupo SUS para pagar transplante de medula óssea para os pacientes com anemia falciforme, que até então não era, não fazia parte. Em 2017, foi incluído pela luta da população negra que o IBGE que incluísse o critério raça-cor nas informações do Sistema Único de Saúde. Então, nesse grupo da mortalidade materna, 30% das mulheres, das gestantes e puertas que morreram não tinham esse critério, não tinham informação sobre cor, raça. Então, isso é muito importante. Então, isso aí foi em 2017, o governo atual acabou essa secretaria da população negra e incluiu ela em outras secretarias. Isso aí é lamentável porque, na verdade, precisa de um grupo específico para estudar essa população e lutar pelos direitos dessa população. em relação aos indicadores da triagem neonatal, a gente vê com a introdução em 2000, aqui tem desde 2004 que foi introduzido o teste do pezinho que incluiu a anemia falsoforme e foi expandida em 2009. Então, a gente vê que aqui, na verdade, a prevalência. Então, todos os estados brasileiros têm pelo menos 80, 70, 85% de prevalência da realização do teste de pezinho. E com a realização da inclusão da doença falsoforme na triagem neonatal, então, o diagnóstico dessas pessoas está sendo até 60 dias de vida. Então, isso faz uma diferença enorme na qualidade de vida dessas gestantes no futuro, porque elas já são cadastradas em um hemocentro, elas já são acompanhadas esses bebês em um ambiente especializado, os pais começam a conhecer a doença, a se familiarizar, eles recebem penicilina oral até 5 anos de vida, então, eles são vacinados, então, melhora a qualidade de vida desses bebês. comparado com o estudo que o doutor Ariane fez lá no INIPE, então, a maioria das pacientes que estavam frequentando o ambulatório de mulheres com anemia falsoforme, a maioria tinha o diagnóstico dos 2 aos 5 anos de vida. Então, na verdade, com a inclusão da doença falsoforme, da anemia, da doença falsoforme no teste do pezinho, então, vai melhorar, contribuir para a melhora na qualidade de vida desses pacientes. Aí, o teste do pezinho para abenizar a secretaria, a área técnica da saúde da população negra com o Miranete, que é uma luta incansável. O estado de Pernambuco, 100% das crianças são testadas com o teste do pezinho. Então, isso é muito importante. Nessa reportagem que eu tirei daquele GT do Ministério Público, em 2016, apenas Paudalho e Paranatema não tinham coleta, então, os bebês iriam coletar em outras cidades. Mas, assim, é um marco para o estado de Pernambuco, e um resultado da luta desse grupo técnico. E aqui, a doença falciforme, anemia falciforme tem cura, então, em 2015, foi incluído os pacientes com anemia falciforme, é o direito de fazer transplante de médula óssea, e aqui, doutor Adessa, informa que no Brasil, em 2016, tivemos 100 casos, 100 pessoas de anemia falciforme transplantada, e aqui no Recife, três pacientes tinham recebido o transporte. Outra terapia mais nova que está em busca, e que o PROAD, que é um programa de assistência aos hospitais do SUS, então, são hospitais públicos, são hospitais privados, é uma cooperação entre hospitais privados, que tem um setor no privado também que atende o SUS, para aperfeiçoar, então, tem a terapia gênica, que seria uma revolução também na vida desses pacientes. A sociedade, dentro dessa pandemia, ela está em luta, ela está em vários grupos trabalhando, então, aqui é um plano nacional de enfrentamento à pandemia ao COVID, que é participar a Brasco, várias organizações, então, a gente fica feliz em saber que tem grupos o tempo todo trabalhando, aqui nesse momento da pandemia, como eu trabalho em mim, para ter testemunha dos profissionais de saúde, dos profissionais de todo hospital, desde Marqueiro ao diretor do hospital, de todo, da Secretaria Estadual de Saúde, pela luta nessa pandemia. E aqui, naquele mesmo trabalho, naquele mesmo publicação que eu falei do grupo GT, é uma publicação de uma paciente que tem anemia fosfórea, eu coloquei porque está público na internet, Ivana Patrícia Lima, não conheço Ivana, e Ivana relata aqui a luta o que é ser um paciente com anemia fosfórea, as restrições na infância, o medo de correr, de cair, de tudo. E ela comenta aqui que uma coisa que ainda sofre, ainda, é que quando chega nas UPAs, nos serviços públicos de emergência, muitas vezes nós profissionais de saúde não temos a empatia de entender que aquela dor é grave e crônica, e muitos profissionais de saúde consideram que o paciente é viciado em morfina, então ele não é viciado em morfina, é porque a morfina é a droga de escolha. Então, na verdade, precisa a gente discutir mais nas universidades e tudo, porque isso faz parte da... Isso precisa ter empatia com as pessoas que têm essa doença. E aqui ela aconselha que as pessoas que têm a doença que procurem grupos, que os pais precisam de apoio psicológico também com os pacientes. E aqui só para lembrar, 19 de junho é o dia mundial da conscientização sobre a doença falciforme, tá? Aqui é o símbolo do ambulatório do IMIPE, que cuida das mulheres de anemia falciforme, com a doutora Flávia Schiele e a doutora Ariane que coordena. Tá? Aqui são os telefones do IMIPE e... Deixa eu ver se tem outro. Não. E agradecer a... Espero ter contribuído, mas dizer que realmente assim, o paciente com anemia falciforme e o movimento negro, ele precisa, a população precisa se reunir em grupos, comunidades, para se ajudar e fazer as conquistas, né? Pelo... Pelo... Pela... O que é que o paciente de anemia falciforme tem direito? A gente médico precisa saber, a gente enfermeiro, profissional, o assistente social é fundamental, tá? Eles têm direito a uma aposentadoria se eles não tiverem condições de trabalhar, mas naquele grupo estudar com o doutor Ariane só 53% tinham esse direito. Tinha 30% que não conseguia receber nada. Então, a gente precisa orientar, os médicos do INSS precisam saber, conhecer a doença melhor para poder prestar uma assistência melhor a essa população. Pronto, agradecer e desculpa aí que eu já vi que eu passei o tempo. Que é isso, doutora Cláudia, a gente que agradece a sua importante apresentação, né? Várias pessoas aqui no chat estão parabenizando a senhora, eu não vou ler todos os parabéns, mas só para dizer que tem bastante, né? Demonstrando aí o sentimento de gratidão que os profissionais, as pessoas que estão aqui assistindo, né? Tem com a senhora e com o seu honroso trabalho na saúde pública. Então, eu gostaria de compartilhar agora uma pergunta que foi enviada pelo Francisco e quem tiver mais alguma dúvida, né? E tem um tempinho aqui que a gente pode perguntar à doutora Glaucia e dizer também à Miranete e... Estou aqui querendo dar uma palavrinha. Ah, ela já está aqui, pronto. Miranete, eu posso então passar para a doutora Glaucia só para ela responder Francisco e devolvo para você? Com certeza, com certeza. mas fique à vontade para abrir sua câmera, a gente está aqui também querendo muito ouvir, né? A representação da área técnica da SES, tá bom? Então, doutora Glaucia, o Francisco perguntou qual a sua opinião sobre o uso de forma profilática da transfusão sanguínea de quem já teve de sangue de quem já teve cura da COVID-19. Veja bem, na doença falsiforme e na gestante com doença falsiforme. Francisco, você consegue completar aqui a tua pergunta para a gente? Está focada na gestante com anemia falsiforme, nessa temática que a doutora Glaucia trouxe aqui? Fique à vontade. Isso, ele perguntou sobre esse tema, doutora. Sim, a gestante com doença falsiforme, se ela tem hemoglobina baixa, abaixo de 7, constante, o resultado gestacional melhora com as transfusões profiláticas. Doutor Adesso do EMOP tem realmente participado e depoimento pessoal dele que melhora bastante. E a gente tem observado no INIP melhora dos resultados dessas gestantes. Então, se ela tem anemia falsiforme, teve COVID, mas está com anemia falsiforme na hemoglobina. Abaixo de 7, 6, é importante fazer a transfusão. É manter a transfusão. Obrigada, doutora Glaucia. Vou passar então para a doutora Miranetti. Fique à vontade, doutora. Ok. Obrigada, Thalita. Boa tarde a todos os que estão participando dessa web palestra. eu quero me desculpar por não ter entrado desde o início que eu tive uns problemazinhos aqui, mas entrei por volta de 10 minutos do início. Fico muito feliz, muito gratificada pela participação que é sempre muito doutora Glaucia está sempre muito disponível para contribuir, para nos ensinar e agradecer a palestra que ela nos possibilitou com todas as informações, com todo o resgate histórico do processo da política, de atenção às pessoas com doença falciforme. Eu queria acrescentar, Glaucia, a importância dessa sua participação nesse processo de trabalho aqui em Pernambuco, lembrando que o Ministério da Saúde realizou dois encontros nacionais com mulheres com doença falciforme aqui em Pernambuco, você lembra que você foi palestrante naquele início quando havia muito questionamento com relação à questão da gestação nas mulheres com doença falciforme, muitos profissionais da área médica diziam que não tinha evidência científica que justificasse determinadas ações a serem implementadas e o tempo tem mostrado a importância e a confirmação dessas ações, né, e também fico muito feliz no grau de avanço que a gente tem hoje no INIPE, com o grupo fazendo pesquisa, fazendo levantamentos, fazendo estudos e fazendo comprovação epidemiológica do processo de trabalho da assistência que vocês desenvolvem no INIPE. Então, assim, é muito gratificante a gente perceber que nesses 12 anos de instituição da Coordenação Estadual de Saúde da População Negra é o afinco com que nós temos trabalhado, as parcerias com o EMOP, com o Dr. Adesso, com a Ana Cláudia, com você, com vários profissionais sérios e capazes e que têm contribuído para a implementação dessas ações. Então, nesse momento que a gente está vivenciando com a pandemia da COVID, essa questão da assistência às mulheres com doença falsoforme na gestação é muito preciosa para nós, né, eu não vou me estender muito para possibilitar que outras pessoas possam fazer perguntas, mas a gente queria dizer é que esse momento é muito rico, está sendo a terceira web palestra que a gente está fazendo nesse período da pandemia, fizemos um em maio com o Dr. Adesso para ver, fazer uma revisão clínica da doença falsoforme e a COVID, fizemos outra em junho, né, para trabalhar as questões em relação à saúde da população negra, o sofrimento e o enfrentamento que está sendo feito na pandemia, não é, com a identificação de que a maioria das pessoas afetadas sempre são da população negra e que são vulneráveis pela sua própria condição de vida e pela determinação social que o racismo causa nessa vulnerabilidade e hoje com você a gente assim coroa esse período, lhe agradece muito por essa possibilidade de ter feito essa revisão conosco e eu vou ficar caladinha para as pessoas fazerem perguntas se a gente volta depois. doutora Miranetti é sempre um prazer te ouvir com certeza a gente ficaria aqui mais tempo ouvindo tanto doutora Miranetti quanto doutora Glaucia discutindo trazendo evidências científicas e como equipe do Núcleo Telesaúde agradeço imensamente a doutora Miranetti por ter essa oportunidade aqui de estar realizando essas web palestras a gente recebeu doutora Adesso como ela referiu e a necessidade imensa de a gente continuar trazendo essa temática aqui então doutora Glaucia agradeço imensamente tá certo eu vou passar só mais uma pergunta outra complemento da pergunta do Francisco Jerusa se conseguir voltar aqui abrir sua câmera vai ser um prazer pra gente finalizar tá bom vou passar então a pergunta do Francisco e já abro a câmera pra gente fazer a finalização o Francisco doutora ele é da USF Veja Flor e Mato Grosso ele sempre tá aqui participando das webs com a gente né Francisco especialmente nesse período assim de pandemia eu percebi o Francisco muito frequente aqui a gente agradece a presença de Francisco e até de outras pessoas da equipe dele aí ele pergunta existirá alguma dificuldade no diagnóstico diferencial dessas portadoras de anemia falciforme entre a covid dengue e zika estamos com bastante incidência de todos ao mesmo tempo aqui infelizmente aí ele refere ao Mato Grosso né Francisco infelizmente essa pandemia veio assim mostrar um pouco a cara né mostrar a questão da desigualdade social a gente sabe que tem relação com saneamento básico com tudo com vários problemas e realmente assim tá aumentando alguns casos de dengue de zika aqui em Pernambuco não tá mais ou menos estável mas assim quando a gestante chega com um quadro de alteração de plaqueta febre de tudo você tem que pensar em tudo da doença falciforme sinto torácico aguda insuficiência respiratória por covid toda paciente que chega no imib a gente testa para o covid com RT-PCR de covid o swab e também tem que pensar em dengue realmente tem temos que pensar em algumas situações a gente lá mesmo na gravidez de alto risco a gente deixa passar alguns diagnósticos de alteração plaquetária de dengue por não pensar no momento então em medicina a gente tem que estar pensando em todas as doenças ao mesmo tempo e realmente pode acontecer pode acontecer não sei se eu lhe respondi Francisco gratidão doutora Glaucia Francisco se puder escrever aqui se contemplou a resposta mas aqui você está você está diante de doutora Glaucia que tem bastante experiência nessa área então estamos muito bem acompanhados aqui do centro Francisco só para te dizer como você mora em outro estado então doutora Glaucia as pessoas que estão aqui ao vivo com a gente continuaram lhe enviando os parabéns agradecendo por esse momento que a senhora dedicou aqui para a gente para nos recebar Jerusa consegue abrir teu microfone se puder a gente abre para fazer a finalização e Regiane acabou de escrever Miranete só você no Pernambuco tem você na frente a construção de empresas públicas que lindo Regiane que lindo doutora Miranete tem sido tem lutado muito muito à frente da política da população negra e a gente tem percebido o quanto que ela se dedica e o diferencial o quanto que a gente precisa continuar lutando para que o acesso ao serviço de saúde pela população negra ele seja olhado com muita atenção especialmente de ter percebido os dados voltados para pandemia são dados que nos chamam a atenção da necessidade de um cuidado contínuo e integral então vou passar para a Jerusa para a gente finalizar eu já vou me despedindo como equipe de núcleo telesaúde agradecer imensamente a doutora Glaucia por esta oportunidade e agradecer a todas as pessoas que estão aqui ao vivo com a gente na nossa sala interagindo e trazendo as suas experiências um grande abraço doutora Glaucia doutora Miranete Jerusa e todas as pessoas que estão aqui tá bom? eu quero dar uma palavrinha tá dando tchau fechou? terminou? não Jerusa é com você pra gente finalizar um minutinho pra deixar um chave e outro ah tá certo a Miranete tá pedindo uma palavrinha também olha como sempre a gente ao ouvir Glaucia a gente sempre aprende né e a gente da coordenação tava numa expectativa muito grande no sentido de tá trazendo para os profissionais de saúde essa atenção em especial as mulheres com doença falciforme que estão grávidas nesse período de pandemia né então se elas já requerem uma atenção do pré-natal de alto risco né nesse período de pandemia essa gravidez requer um acompanhamento mais sério ainda né porque de fato elas 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 tendem a ter suas situações muito agravadas frente às infecções né então foi uma colaboração excelente né sempre aprendendo com Glaucia muito feliz porque profissionais do IMIP vem trabalhando com pesquisa né como o Miranete falou há 10 anos 12 anos atrás havia uma resistência enorme como se a doença falciforme fosse uma coisa raríssima e que se estivesse falando grego digamos assim então a gente passando 10 anos a gente está com trabalhos com comprovação científica aqui em Pernambuco fazendo os seus registros fazendo ciência então isso nos honra e nos orgulha muito eu só tenho a agradecer demais a Glaucia mais uma vez pela sua disponibilidade pela pela disponibilidade de passar o seu saber para os profissionais e agradecer muito por estar disponível para com a coordenação só da população muito obrigada a Glaucia doutora Glaucia seu microfone está desligado fique à vontade e não um abraço em todos fiquei feliz de ter contribuído adoro participar e realmente vamos continuar a luta e precisamos resistir um abraço para todas e todos os participantes agradecer do coração para a Glaucia mais uma vez para a Jerusa que tem compartilhado comigo a coordenação somos duas na coordenação então é uma coordenação compartilhada não é e que temos tentado superar dificuldades pelo distanciamento por tudo que todo mundo está vivendo mas assim com a realização dessa aula hoje à tarde a gente fica revigorada Glaucia a gente fica reenergizada para continuar no nosso frente de luta um abraço grande e grata também a Thalita ao pessoal do telesaúde e a Jerusa um abraço a todos obrigada Mira obrigada um prazer compartilhar a coordenação com você uma honra um abraço então até a próxima doutora Glaucia de Irusa e todos tchau Thalita muito obrigada por tudo boa tarde gratidão boa tarde boa tarde tchau tchau